É isso aí galera da SF Ships, estamos aqui com esse Volvo VM, esse que é um 330, diretamente aqui da Charada, todo mundo conhece como Charada, Charada Filme, Charada Truck, mas enfim, a logomarca mais conhecida do trecho, que é essa aqui, tá ok? Ok? Pessoal, você quiser reprogramar o seu caminhão, quiser personalizar, pode trazer aqui no Charada, que agora ele faz remap com a SF Ships, ou seja, todo desenvolvimento de vanguarda, a liderança absoluta no turbodiesel, agora na loja consagrada de customização, tá ok? Ok? Estamos aqui, esse VM vai receber vida nova, 330 cavalos originais, o Vini tá ali dentro, pessoal, não é apenas reprogramação, aqui a gente não faz apenas o chip, tem um diagnóstico completo, aqui a gente faz toda a análise do caminhão, olha só, Volvo VM 330, não leve o seu caminhão em qualquer local, tá ok pessoal? Leve em quem realmente entende, vocês conhecem o Charada, conhecem a SF Ships, tá há anos no mercado, esse aqui é o Vini, que também opera, faz a reprogramação, ele que vai atender diretamente aqui o Charada e vai ficar operando tudo isso, tá ok pessoal? Esse scanner aqui é de última geração, mais um investimento pra trazer qualidade e tecnologia pra vocês, e tá aqui ó, uma Pzinha que vai ser customizada e que também vai receber a reprogramação SF Ships, tá ok? Essa é uma Pzinha, se eu não me engano é uma 310, visualmente assim, é uma 310, não tem nenhuma identificação, mas eu acredito que seja, mas a bola da vez é essa, esse Volvo VM 330 com uma roda maravilhosa, todo acabamento aqui, toda customização do Charada, tá ok? Pessoal, então procure aí, remap chip de potência, vocês encontram agora pra linha Truck, também no Charada Filme, Charada Truck ou simplesmente Charada, tá ok galera? É mais um trabalho em parceria com a SF Ships, essa que vocês já conhecem e sabem que é a Turbo Diesel Number One, tá ok? Vini, prossiga aí com o trabalho, vamos em frente, que tem muita coisa, forte abraço galera, SF Ships!